O único hospital de Santa Luzia na Grande BH vai fechar as portas. A partir do próximo domingo, todo paciente que precisar de atendimento deve procurar a UPA São Benedito. O município, que tem pouco mais de 200 mil habitantes, também não conta com maternidade, porque a do Hospital São João de Deus já havia sido fechada. O comunicado está logo na entrada. O próximo sábado será o último dia de atendimento no pronto-socorro do Hospital São João de Deus, em Santa Luzia. A decisão veio nesta quinta-feira, depois que o prefeito informou à direção do local, por meio deste ofício, que o contrato só seria prorrogado até o dia 31 de janeiro de 2015, o que implica no fim do repasse da verba municipal. Sem ela, a coordenação diz que fica impossível atender as urgências. Nós assinamos um contrato de prestação de serviço por um ano, onde teríamos que ter a maternidade, o pronto-atendimento, a internação, a pediatria. Existia realmente no contrato uma cláusula que durante quatro meses a gente receberia integral esse valor, que seria 1 milhão e 357 milhão, mas após os quatro meses, se a gente não cumprisse metas, haveria um desconto disso. Infelizmente, o hospital gasta muito mais do que isso, e não conseguimos abrir a maternidade. Com as mudanças, o hospital que atende 100% pelo SUS continua apenas com os setores de cirurgia e internação abertos. Quem precisa do atendimento de urgência está indignado. A gente precisa muito, nota muito difícil. Quem adoecer vai ter que ir para Belo Horizonte? Tem que ter aqui. Dificuldade total, e também, principalmente para pessoas de interior, pacientes de interior que procuram recurso aqui. Vai ser bem complicado para eles. A informação é de que a partir de domingo, todos os atendimentos na cidade serão concentrados na UPA São Benedito. No local, já considerado por muitos moradores caótico, a notícia assustou. Ah, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer, gente? Mas não pode acontecer isso. Pois é, a Prefeitura de Santa Luzia garantiu que não vai haver sobrecarga no atendimento da UPA São Benedito. Tomara, né?